Eu tinha a forma do hipopótalo, o perfume da civilização, eu era a máscara da bordagem, o começo de toda a moral. Eu era pura como ninguém, eu era escrava de um sítio, procurei o meu último repouso, entreguei A bondade é um herói, suspirindo o seu ouvido, alisei com os meus dedos o seu corpo cabeludo, foi o último dos heróis. Eu era um tal casteador, entreguei ao monstro mitológico o meu grande segredo.